Olá, meus amigos de todo o Brasil, dando início a mais um SOS da Fé. Você de qualquer lugar que nos acompanha, sejam todos bem-vindos. E eu queria até que você da rede social compartilhasse com seus amigos também por toda parte, porque nós vamos formar aqui uma grande família do SOS da Fé, onde Deus há de derramar o poder dele para realmente mudar a história da sua vida. E falando em mudar a história, nós sabemos que quem pode mudar a sua história senão Deus? Quem é que pode entrar na sua vida e reverter uma situação que aparentemente não tem saída? Mas tem, tem sim, porque a Bíblia diz que é o justo Deus faz nascer luz até no meio das trevas. Então, se as coisas estão difíceis para você e você olha e não enxerga a saída, lembre-se, há uma saída e essa saída não é outra não, senão nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando entra na sua vida, entra para reverter aquela situação dificílima. Nós vamos ter aqui no programa testemunhos tremendos que vão falar o seu coração, que vão mostrar para você o quanto Deus é poderoso para mudar a história de uma pessoa. E eu quero que você se inspire nisso, porque ao ver essas pessoas com a vida transformada, desperte e creia que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, pode e quer mudar a sua história também. Inclusive, você que está numa situação difícil, doente, enfermo, passando por um momento difícil dentro da família, no casamento, com o filho no álcool, nas drogas, talvez até por esse confinamento todo que as pessoas estão tendo, nesse período de quarentena dentro de casa, e que as pessoas estão assim tristes, opressivas, talvez até depressivas, tristes por toda essa situação e alguns até muito preocupados com o que haverá de acontecer amanhã. Mas saiba que o nosso Deus, Ele é um bom Pai, Ele cuida dos seus. Quando o povo de Israel enfrentou diversas pragas lá no Egito, a Bíblia diz que as pragas foram atingir o povo egípcio, mas Deus guardou o seu povo. Deus pode guardar você, Ele pode livrar você de qualquer situação. Lembre-se do Salmo 91, você lembra do que está escrito lá? Vamos ler um pouquinho desse Salmo aqui. Salmo de número 91 é um texto bastante conhecido, que eu acredito que você já deve ter lido em algum momento, ou pelo menos já ouviu alguém recitar um desses versículos maravilhosos que nós encontramos aqui no Salmo 91. Dentre tantos deles, eu chamo a sua atenção aqui para o que diz o Salmo 91, versículo aqui de número... Deixa eu pegar o que é o versículo, versículo de número 11. Porque ele diz assim, Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Olha que coisa tremenda! Oxe, eu sou tão importante assim, que Deus, Ele olha pra mim e dará ordem aos anjos dEle a meu respeito. É, ao seu respeito. E o que Ele vai fazer? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Em que? Diz aqui, para te guardarem em todos os teus caminhos. Meu amigo, minha amiga, o desejo de Deus é guardar você, é livrar você do Covid-19, livrar você da tristeza, da depressão, da doença, do problema familiar, do problema conjugal, de qualquer outro seja o mal, seja lá qual for o ataque do inimigo. Então, Ele diz aqui, Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele diz aqui que Ele vai dar ordem aos anjos dEle. Você veja que os anjos de Deus, diz o Salmo 103, lá no verso 20, são magníficos em poder. E eles obedecem a voz da palavra de Deus. São os anjos de Deus que vão lá, são anjos guerreiros que vão guerrear a nosso favor para fazer a obra que for necessária. A Bíblia chega a dizer para nós que lá no segundo livro de Crônicas, do capítulo 32, sobre um rei que atacou o rei Ezequias, que foi o Sennacherib, que atacou o rei Ezequias. E a coisa foi séria. E Ele dizia, Vou acabar com vocês de tudo quanto é jeito. Não tem jeito para vocês. Vou derrotá-los. Vou destruí-los. E aí o rei Ezequias clamou a Deus junto com Isaías. E sabe o que Deus fez? Deus mandou um anjo só. Um único anjo. E um anjo só derrotou o exército de Sennacherib todinho. Acabou com o exército inimigo. derrotou completamente o inimigo. E o que é que Deus vai fazer aqui? Ele diz para nós, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Deus vai dar ordem a respeito de cada um de nós. O anjo, cuida dessa pessoa. Guarde essa pessoa. Livre essa pessoa. Vai lá, anjo. Você que tem a incumbência de operar maravilhas. Vai lá e opere maravilhas. Você que tem a incumbência de tirar os caroços. Tire os caroços. Você, anjo, que tem a incumbência de abrir o olho cego. Abre o olho cego. E assim por diante. E eles vão. E vão fazer a obra que for necessária. E diz aqui para nós assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Creia no seu coração. Comece o programa junto comigo aqui nessa fé, nessa confiança que os anjos ministradores de bênçãos, conforme diz o Salmo 103, verso 20, que são magníficos em poder. Já ouvem as ordens de Deus para ministrarem o favor de todos os nossos amigos ligados na programação agora. Você pela RIT, a Rede Internacional de Televisão. Você pela nossa TV em todo o Brasil. Você ligada na nossa rádio também por todo o país. Você pela rede social no mundo inteiro. Aonde quer que você esteja, o Senhor dá ordem aos anjos dele a seu respeito. Você é muito importante, hein? Ele dá ordem para cuidar de você. Ele se preocupa contigo. Ele te ajuda na sua batalha. Ele te faz uma pessoa vitoriosa. Uma pessoa vencedora. Amém? Diga a glória a Deus. Vamos começar logo, alegre, com o missionário R.R. Soares cantando. Ele tem uma canção muito linda aqui que eu queria que você, o pessoal da produção, colocasse para mim aqui. Olha, R.R. Soares, missionário Soares, dizendo aqui uma canção. Você creu, Deus deu. Ah, se você crer, Deus dá a benção para você. Se você crer, o poder de Deus entra em ação e faz o milagre acontecer. Está pronto aí? Então solta para nós, por favor. Você creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. Foi ganhar a nova terra com a palavra do Senhor no coração. Com o amor sublime viveu o útil e por Deus iniciou a geração de Obede, Gessé, Davi e Salomão. Homens com projeto de salvação. Isaías disse que o Senhor salva. A mensagem dos céus Ele recebeu. Foi chamado para ser profeta. Revelou sobre o Messias o Filho de Deus. O Senhor faz os nossos planos. Ele cuida por onde andamos. Ele é tudo o que precisamos. Realiza tudo o que sonhamos. Você creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. Você creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. A promessa em você será cumprida. São José preparou todo o povo para atravessar o Jordão. Foi ganhar a nova terra com a palavra do Senhor no coração. Um amor sublime viveu por ti. E por Deus iniciou a geração. de Obede, Gessé, Davi e Salomão. Homens com projeto de salvação. Isaías disse que o Senhor salva. A mensagem dos céus, ele recebeu, foi chamado para ser profeta. Revelou sobre o Messias, o Filho de Deus. O Senhor faz os nossos planos. Ele cuida por onde andamos. Ele é tudo o que precisamos. Realiza tudo o que sonhamos. Você creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. Você creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. O prazo de Jesus, glória a Deus. Oh, glória a Deus. De fato, o nosso Deus, ele promete e cumpre aquilo que prometeu. Quando você crê no que ele promete, na palavra dele, você vai ver a palavra dele se cumprindo na sua vida. O Senhor Jesus afirmou, dizendo lá no livro de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 22, ele diz pra gente. Tem de fé em Deus, tem de fé em Deus. Pô, a nossa fé tem que estar em quem? Não é no pastor, não é na igreja, não é em outra coisa. E sim em quem? Em Deus. Como é que eu tenho fé em Deus, pastor? Quando eu tenho fé naquilo que Deus, pela sua palavra, falou em meu coração. Quando a palavra dele se abre pra gente, nosso entendimento cresceu na fé, Deus nos dá a fé. A Bíblia diz lá em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E quando essa fé vem no seu coração, você não enxerga o tamanho do problema, você enxerga o tamanho do milagre que está diante dos seus olhos. Você tira o olhar das dificuldades e enxerga as possibilidades. Você para de olhar para o problema e olha para o autor e consumador da sua fé. Aí não interessa se o problema é pequeno, se ele é grande, se está ali há dias ou há meses ou há anos. Não importa, porque para Deus isso não faz a menor diferença. A pessoa simplesmente faz o que a palavra de Deus diz. Jesus disse lá, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, a esse problema, a esse mal, erga-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração. Mas crê que se fará o que você diz, tudo o que você disser lhe será feito. E nós vamos orar dentro de alguns instantes determinando. E este mal que está na sua vida, creia, ele vai sair e você vai ligar para cá e vai dar o testemunho das maravilhas que o nosso Deus faz, porque faz coisa bonita. Falando em milagres que o nosso Deus faz, deixa eu conversar aqui com a Júlia que vem contar para nós os milagres aí, Júlia. Vamos lá, o primeiro milagre bonito que você tem para contar para nós hoje, qual é? É da Rosalice Moraes de São Paulo. Há 15 dias ela estava com dores de cabeça, mas após participar da oração de beber do copo com água consagrada, foi livre de todo o mal. Glória a Deus, você veja só, alguém diz assim, mas dor de cabeça é coisa assim, porque não é na sua. Deixa ser na sua para você ver como é que o negócio te incomoda, né? Mas Jesus cura, cura, desde uma coisa simples a uma coisa grave. Basta ousar acreditar na palavra dele, você vai ver que funciona. Outro testemunho, Júlia, qual o próximo? Da Eliane Vasconcelos, daqui do Rio de Janeiro. Ela conta que estava aflita e com o coração angustiado, mas orou com fé no programa e está livre. Ela até declara que agora está sentindo muita paz. Oh, glória a Deus pelo seu milagre e também pela sua libertação. Vamos falar agora também com o João, também tem testemunho para contar para nós, João. Qual o seu? Boa noite, pastor. Conto da Alice Fagundes, de Minas Gerais. Ela tem 98 anos e estava com um problema nas juntas dos pés e estava com os pés inchados, queimando, e um caroço também no punho direito. Ela tomou a água e orou conosco no programa e foi curada de ambos os problemas. Olha que bonito, hein? O caroço sumiu e desapareceu com 98 anos, é isso? Exatamente. 98 anos. E a vovó que com fé creu e Deus fez um milagre na vida dela. Não importa o seu problema nem a sua idade, não. E eu digo a vocês, você pode ter um problema muito antigo. Para Deus não há esse problema. Ele é Deus e poderoso para trazer a solução, o seu problema em nome de Jesus. E também está aqui comigo, na noite de hoje, na minha família, que é o parte da minha família, né? Está aqui a Cristiane Postigo, que está aqui, que é a minha esposa, e também o Paulo Postigo, que está aqui conosco nessa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo jóia. Vimos aqui participar também do SOS da Fé. E SOS da Fé também da família, né? É, da família também, porque as famílias estão precisando de socorro também, né? Então. Muito socorro, muito socorro. Nesse cenário, não é só o pai que sofre, que está desempregado, que está passando por um momento difícil, ou não está preocupado com o que vai trazer para dentro de casa. Na verdade, a família toda sofre junto, né? Pois é, imagina, Paulo, aqueles que, na realidade, estão brigando dentro de casa. Então, tem gente aí, até eu recebi uns videozinhos que mostrava que o casal, os filhos, dizendo, ah, não estou aguentando mais e tal, aquela coisa toda está dentro de casa. Mas o problema é que, às vezes, há um ataque maligno, que faz a família viver em guerra, que faz a pessoa viver doente, que faz a pessoa viver na miséria. Mas nós temos a autoridade de Deus para dar a benção, e nós vamos dar essa benção daqui a pouco. E vamos orar, inclusive, pela família que hoje é aqui, para ver Deus abençoando o seu lar e transformando a sua história em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração por você que está dizendo, pastor, eu tenho dor pelo meu corpo. E esses sintomas desse convite 19 estão me incomodando. Você que perdeu o olfato, perdeu o paladar, você diz, pastor, é isso que está me acontecendo. Eu quero orar por você. Vou orar por você agora. Você que tem problemas de dor de cabeça constante, tem muita gente sofrendo com esse problema. A dor constante, problemas intestinais, que parece dar um desarranjo a essa doença aí também. E as pessoas estão sofrendo com essas coisas, além da dificuldade respiratória, que é um dos sinais que os especialistas falam que é um alarmante, que a pessoa deve se preocupar. Então, a gente vai orar contra isso tudo aí agora. Você que tem esse problema, diz, pastor, o meu problema é respiratório, problema, falta de paladar, falta de olfato, dor de cabeça, problema intestinal, seja ele qual for, sejam todos eles ou algum deles, nós vamos fazer essa oração por você e o poder de Deus vai entrar em ação e vai fazer o milagre. Você crê? Então, ofereça as suas mãos a Deus agora e diga comigo, Senhor Deus, é no nome de nosso Senhor Jesus que eu te apresento as minhas mãos e eu lhe peço agora. Coloque, Pai, a tua unção nas minhas mãos para operar milagres, para operar maravilhas. Isto é para a glória do teu nome. Amém. Estas mãos que você apresentou a Deus, coloque sobre o mal se for possível. Pastor, é uma dor de cabeça, põe na cabeça. Pastor, é o problema respiratório. Põe sobre as suas narinas ou sobre a sua boca, você que está sentindo falta de paladar, falta de olfato. Você que diz, pastor, é uma dor no corpo. O coração vai tomar o corpo todo agora, ou no intestino, não sei onde que é. Oh, pastor, uma dificuldade respiratória, põe no peito, fecha os olhos agora, concentra a sua fé. E diga comigo, Senhor Deus, em o nome de Jesus, eu creio na tua palavra. O Senhor disse que verdadeiramente o Senhor já levou as minhas dores e enfermidades e que pelas tuas feridas eu já fui sarado. Portanto, eu não aceito esses sintomas, estas enfermidades no meu corpo, e eu exijo, saia de mim, vá embora e não volte mais. E eu concordo com você agora. Pai, é no nome de nosso Senhor Jesus que eu venho agora diante da tua santa presença. Oh, Pai, para abençoar esse Brasil todo, onde quer que esteja alguém orando comigo. Oh, meu Deus, e a pessoa sofrendo terrivelmente, Pai. Oh, Deus, a preocupação, a angústia, a depressão, a tristeza e tantas outras coisas têm estado no coração de muita gente. O medo de pegar essa maldita doença. Mas, oh, Deus, tem gente que não é só um medo, é um sintoma que ela está sentindo. Oh, Deus, o desarranjo intestinal. Oh, Deus, o problema respiratório. Eu te peço agora, toca nas darinas dessa pessoa. Pai, para que ela volte a sentir o cheiro das coisas. Pai, no paladar dessa pessoa, para que ela possa sentir o sabor do alimento novamente. Pai, seja o que for que veio trazendo essa dor de cabeça constante, na nuca, na fronte, no alto da cabeça, essa cefaleia, seja o que for essa maldita dor. Eu digo agora, espírito de enfermidade, saia daí agora e vá embora. Eu quebro o teu poder e ordeno a sua saída. Saia dor de cabeça, saia problema intestinal, saia febre. Em nome de Jesus, eu te repreendo, febre e ordeno que saia. Saiam todos esses sintomas desse Covid-19. Eu amaldiçoo essa doença. Eu quebro o demônio, o teu poder e exijo, saia, vá embora. Em nome de Jesus Cristo. Pai, oh, meu Deus, eu rogo a ti agora também por todas as pessoas que estão internadas nos hospitais. Quantos, oh, Deus, nos leitos de CTI, entubadas, Pai. Oh, Deus, eu sei que tem mães orando por filhos, tem filhos orando por pais. Oh, Deus, essa avó, essa vovó que está internada no hospital agora. Visite a meu Deus com o teu poder e opere maravilhas na vida dela também, eu te peço. Pai, para a glória do teu nome. E eu digo agora que o espírito da morte que estava rondando essa alma, essa vida, seja agora repreendido. Fora, saia, em um nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado. É para a glória do teu nome que eu oro e eu lhe agradeço. Amém. Bendito seja Deus. Oh, respire fundo aí agora em nome de Jesus. Faz o teste com a sua cabeça, comprove sumiço dessa dor de cabeça. A dor no corpo que você estava sentindo, agora pode se movimentar e ir para a glória do nosso Pai. Faz tudo que você não podia fazer. Você diz, pastor, estava uma dor no peito, para respirar, estava ofegante. Respira fundo aí agora, no nome de Jesus, normal para a glória do nosso Pai. Faz o teste agora. Você estava com febre, daqui a pouquinho você vai fazer a medição da temperatura e vai comprovar a sua cura também. Vai ligar para cá, para dar o testemunho. Enfim, fim da febre, fim da dor de cabeça, fim da dor no corpo. Você diz, pastor, sumiu agora. Eu estou... Pega um perfume aí agora e joga aí no ambiente aí. Você vai sentir o cheiro do perfume. Diz, oh, Jesus, obrigado. Voltou o meu olfato. Ah, pego a comida gostosa aí agora e bota na boca. Você diz, oh, o negócio está bom. Ah, a cozinheira foi boa. De louvado seja Deus. E testemunho para a gente dos milagres que o Pai lhe concedeu. 0 operadora 21, 21, 41, 35, 10. 0 operadora 21, 21, 41, 35, 10. Ou 24, 48, 16, 10. São Paulo, 011, 31, 81, 90, 22. Ou 3, 3, 5, 2, 5, 8, 80. Para dar testemunho é a opção 2, tá? Você liga para nós e dá o seu testemunho agora. Não prenda a ligação, não seja o objetivo que é para não prender a ligação. Aí você diga, oh, meu nome é fulano de tal, da cidade tal, e eu fui curado disso, disso, disso. Quanto tempo você estava sentindo isso? Há tanto tempo. Então você diga quanto tempo também, para a gente ter noção da grandeza da obra que Deus fez na sua vida agora em nome de Jesus. E daqui a pouquinho vai ter mais orações. Muita coisa boa. Você pode mandar também o seu testemunho pelo WhatsApp, que é o 21-990-77-3468. 21-990-77-3468. Manda para nós o seu testemunho. Vamos louvar a Deus pelo milagre, pela vitória que o Pai lhe deu. Pela rede social facebook.com.br missionariossoares. Também através do Instagram, arroba missionariossoares, ou pelo YouTube também, missionariossoares. Manda para nós agora o seu testemunho. Vai chegar na mão da equipe aqui. Nós vamos nos alegrar com você, por essa linda bênção que o Pai lhe deu. E é bom que a gente não seja ingrato não, né? Porque Jesus curou dez leprosos e a Bíblia diz que um só voltou para agradecer. Que miséria, pessoal. E cadê os outros nove? Ah, foram envergonhados ali, ficaram com vergonha, ou sei lá o que aconteceu, que não voltaram para agradecer. Ou foram até ingratos. E aí a pior coisa ainda. Não, não seja ingrato não. Jesus fez. Se liga e conta tudo direitinho, conforme o nosso Deus fez, para a honra e glória do nome dele. Amém? Agora, João, e contigo, já chegou algum de hoje? Já chegou, sim, homem de Deus, quatro testemunhas. Então, dos quatro, me dê dois agora. Primeiro. Primeiro, da Maria Rodrigues, que foi curada no calcanhar, dor que sentia no ombro e na coluna, também tomando pela água consagrada. Ok, glória a Deus. Segundo. Segundo, é da Mônica Fidalgo, do Rio de Janeiro. Ela estava com dor na virilha, mas fazendo a oração, ela recebeu a cura dela. Mano, vamos ver agora a novela da vida real. Vamos acompanhar essa história linda de mais uma vida restaurada, liberta pelo poder de Deus. Preste atenção nela, porque Deus vai falar com você. Deus vai abrir o seu entendimento e vai despertar a sua fé para você tomar posse de mais de Deus ainda em nome de Jesus. Solta para nós. Já frequentava a Igreja da Graça e, no ano de 2005, eu me batizei nas águas, aqui em Juazeiro. Ela frequentava a igreja a qual eu era pastora na época. Até que, em 2008, me deparei com um problema de saúde, um problema psicológico. Inicialmente, quando eu ia dormir, o coração acelerava muito forte mesmo. Fui perdendo sono. Chorava muito. Comecei a ficar numa tristeza profunda. Já não conseguia mais trabalhar. E quando eu fui à casa dela, eu encontrei uma pessoa totalmente diferente. Eu falava do amor de Jesus para ela. Procurando os médicos, os médicos detectaram que eu estava com esquizofrenia crônica, que, segundo a medicina, não tem cura. As pessoas comentam e os diagnósticos também relatam que eu não queria mais me alimentar. Até que não foi mais possível frequentar mesmo o trabalho. E tive que ficar pelo NSS, fazendo perícia, que gerou um benefício. Em 2012, eu fui internada aqui em Juazeiro, no sanatório. Eu fui visitar nesse sanatório. Quando ela me viu, ela me reconheceu e começou a dizer as palavras o tempo todo. Ela só dizia, pastora, Deus não existe. Ali a gente começou uma corrente de oração na igreja, em prol dela. Ficamos orando, nos consagrando. Como o problema se agravou, minha mãe veio e me levou para a feira de Santana para cuidar melhor de mim. Passava por avaliações constantes, com psiquiatras particulares, psiquiatras públicos, numa faixa de uns seis anos. Até que foi necessário uma irmã minha entrar com o processo de interdição e de guarda do meu filho. Todas as vezes que eu encontrava a irmã dela, eu perguntava o estado de saúde dela. Ela agora está mais abatida por não estar trabalhando. E mesmo do jeito que eu estava, minha família sempre me levava aos cultos. Mesmo eu estando assim, sem consciência do que estava acontecendo, mas eles faziam questão de me levar. E assistir os programas do missionário pela televisão em casa. A partir da palavra que eu via na televisão, a partir do Espírito Santo me lembrar que pela serida de Jesus já tinha sido sarada, que Jesus já pagou o preço. Não precisava mais estar passando por aquele sofrimento. Uma fé que estava adormecida, ela foi se renovando. Aí eu pegava os receituários médicos, os diagnósticos e escrevia que eu estava sarada pela serida de Jesus. Em 2014, comecei a perceber que eu já estava voltando minha lucidez. Um belo dia, meu celular apareceu uma mensagem dela. E eu fiquei muito surpresa. E ali a gente começou a conversar e ela própria começou a me contar o que Deus já estava fazendo na vida dela. Ela já estava frequentando a igreja. Aí, de fato, já estava voltando as minhas atividades normais. Já estava seguindo minha vida normal, ia resolver minhas coisas, ia para a dentista. Fazia as tarefas normais do dia a dia que eu até então não conseguia fazer. Cuidar de mim mesma. E quando eu a reavi novamente, eu vi que não era mais aquela Araci que tinha saído de Juazeiro, que eu tinha visto num sanatório, magra, debilitada. Eu vi uma nova Araci. Eu vi a transformação que Deus fez na vida dela. O juiz arquivou o processo de interdição e de guarda do meu filho, aposentadoria por invalidez. Foi caçada no dia 19 de outubro de 2018. Foi quando eu retornei aqui para assumir meu trabalho. Porque quem viu ela antes e vê ela hoje, vê que verdadeiramente Deus é um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que transforma e é um Deus que liberta. Eu posso afirmar hoje que eu estou curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Agora, pessoal, eu queria que você acompanhasse, neste momento, as nossas missões pelo mundo afora. O Brasil e o mundo estão sendo evangelizados. E glória a Deus. Você, patrocinador, faz parte de todo esse grande trabalho que está sendo feito, que são as nossas missões no mundo todo. Roda para nós. Por meio da fé, temos superado as fronteiras geográficas, linguísticas e culturais, a fim de que os povos conheçam a graça de Deus. Em um dos cultos em Portugal, esta senhora angolana ficou impactada com o que Jesus fez. Tenho sempre um dor aqui no braço, não sei o que é ser terminito, não sei. Agora, olha, eu não conseguia virar aqui, assim, ó, já consigo. Que coisa bonita, pessoal. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Olha, essa aqui está tão feliz, essa aqui chegou até a caixada. Deixa eu falar com ela aqui, então, Jesus. O que é que eu ouvi aí, moça? Diga para mim, irmãzinha. Tenho palavras, não tenho, a sério. Sumiu mesmo. Jesus curou. Ela está tão emocionada que ela se dobrou diante de Deus aqui agora. No dia 26, pai, fazer, mesmo, dia 26, eu disse assim, meu Deus, que seja um engano. E, pai, é uma emoção, é sério. Eu, pai, isso não é porque é tudo visão, é teatro, porque eu detesto teatro. Eu não conseguia, olha, a sério. Eu até já tinha falado com o pastor Paulo que eu não sei o que é que tem no meu braço. Eu já estou aqui há três anos em Portugal. Cada vez que eu fazia trabalhos, eu me forçava mais para essa mão. Para o dia seguinte, não conseguia. Já tomei tantos calmantes, tantos comprimidos, paz, dores. E, coitado, meu marido, cada vez que liga para mim, então, amor, como é que está o teu braço? Hoje me acordaste melhor, como é que está? Disse, olha, hoje eu acho que vou trabalhar para a mão direita. E, olha, quem ligar agora para você, o que é que você vai falar? Olha, eu lhe disse hoje que eu vinha cá na igreja, eu lhe disse, olha, o nosso pastor missionário da Igreja da Graça vai ficar em Portugal. Aliás, está cá em Portugal e hoje vai estar na nossa igreja. Eu não vou perder oportunidade, se calhar. E isso que estava me faltar, eu disse, amor, olha, eu não desconfio, não é nada. Eu vou tirar uma foto para você ter a certeza. Eu vou na igreja, eu tenho que curar meu braço. Se eu o vejo ali na televisão, ela até me comprou uma televisão assim enorme que eu tenho lá no quarto e eu vejo sempre o teu programa ali. Eu lhe disse assim, é verdade. Vocês são de que país? Eu sou angolana. Meu pai é, aliás, meu marido tem dupla nacionalidade. É angolano e português. Ele está lá? E não, ele nesse momento está no Moçambique a trabalhar. E eu estou aqui. Ele fala, querido, estou bem. É sério, olha, irmã, é sério. Eu não sou do fingimento, blá, blá, blá. É sério, pastora, muito obrigada. O que é o seu nome? Raquel. Raquel, Jesus que deve receber um muito obrigado. Glória a Deus. O testemunho da Raquel marca a todos. É maravilhoso ver que a igreja tem cumprido o mandamento de ir às nações. Às vezes, na hora que a pessoa precisa estar lá num momento difícil, faz igual eu fiz. Liga a televisão, ele vai falar tudo o que precisa. Que nem todo dia a gente pode estar dentro de uma igreja. Porque Deus sabe a quem ele pode usar e como usar. Então, patrocínio, quem puder, dê mais e mais. Por quê? São vidas que nem a gente vê lá no Oriente Médio, vê em todo lugar. Ele orando e as pessoas tendo a culpa. Ele intercedendo e as pessoas tendo a bênção. São poucas as pessoas no mundo que falam, eu sou de Deus e Deus afirma. Dizia amém. As obras de Deus só trazem alegria. Já são quatro décadas em festa, celebrando o que o Altíssimo tem nos permitido realizar. Obrigado, Senhor. Pois é, a gente só tem que dizer, Jesus, muito obrigado. Porque essa obra está sendo feita pelo Brasil e pelo mundo afora. Você, patrocinador, faz parte de toda essa história. Você também é um missionário junto com o missionário Soares por esse mundo afora, contribuindo para que essa obra continue. Você está vendo aqui, ó, nesse quadradinho aqui debaixo da minha mão? Chama-se QR Code. O que é isso? Isso aqui é um sistema que foi programado para conter as informações que nós queremos transmitir para você. E você vai conseguir captá-las através do celular. Como é que é esse negócio? Você abre o seu celular no modo câmera, como se você fosse tirar uma fotografia. Aí você aproxima o teu celular desse quadradinho. O que vai acontecer? O seu celular vai captar as informações. Vão aparecer no seu celular, vai aparecer uma faixinha. Você clica em cima dela, aí abre. Quando abrir, vai mostrar para você três opções. Seria a opção da forma que você vai fazer a sua doação. Por crédito, por débito ou transferência. Qual é a diferença de crédito e débito? Crédito vai cair na sua fatura mensal, no dia que você estabeleceu que o seu cartão manda a fatura para ser paga. Então vai cair a doação que você estabelecer. Se você disser que é R$ 100,00, é R$ 100,00. Se você disser que é R$ 200,00, é R$ 200,00. Se é R$ 300,00, é R$ 300,00, é R$ 500,00, R$ 1.000,00 é R$ 1.000,00. O que você disser é o valor que vai ser descontado. Aí, essa é, no caso de crédito. Isso só vai ser descontado quando você for pagar e aí a data do seu cartão, vencimento do seu cartão. Outra opção é o débito. Aí você tem o saldo na conta. O que vai acontecer? O banco vai tirar o valor que você estabelecer e vai colocar na conta da igreja. Essa é a forma de débito. E a de transferência? A transferência nós não temos como fazer, porque teria que entrar no site do banco. Então, apenas o QR Code vai lhe dar uma lista das contas bancárias que a igreja tem. Aí você vai ver desses bancos qual banco que você gostaria de depositar. Aí você diz se é o Bradesco, se é o Itaú, se é o Banco do Brasil, se é o Santander, se é a Caixa Econômica. Você vai ter a lista ali dos bancos. Aí você pode ir a qualquer um desses bancos, seja pessoalmente ou através dos recursos pela internet, que você faz a transferência também. Agora, eu vou lhe dar aqui as contas para que você possa contribuir. Anote. Banco Bradesco, agência 3378-2. Agência 3378-2. Conta corrente 29315-612. 29315-612. Você também tem o Banco Itaú. Agência 0406. Conta corrente 42717-9. 42717-9. Banco do Brasil, 0472-3. 0472-3. Conta corrente 62120-0. 62120-0. Ou também o Banco Santander, que é a agência 3795-3795. Conta corrente 013. Aí vem uma sequência de quatro zeros. 0-0-0-0-21-5. Ok? E aí você faz a sua contribuição. Ou através também da lotérica. Indo a qualquer lotérica, você diga, eu quero fazer um depósito para o show da fé. Aí você apresenta esse código, 3091-2065. 3091-2065. Pode ir a qualquer lotérica perto da sua casa. Ou inclusive também, se você for fazer a transferência de um outro banco para um desses bancos que eu lhe dei, se for um banco diferente, você vai fazer de um banco para o outro. Quer dizer, não só de um banco no sentido de... Você vai depositar no Banco Bradesco, mas você não tem conta no Banco Bradesco. Você vai fazer um depósito para ele. É o que eles chamam de TED ou de DOC. Aí essa transferência, eles pedem para você o CNPJ. E qual é o CNPJ da igreja? É o 30.902.803 barra 000100. Então, 30.902.803 barra 1000 ao contrário, traço 00. Tá bom? Honra a Deus, serva ao Senhor junto conosco. Você sabe muito bem que a igreja, esses dias, não estamos tendo aquela frequência de pessoas como antigamente. E a missão continua a mesma. Continuamos pregando nesses lugares, todo pelo mundo afora. Precisamos continuar pagando as despesas que são necessárias. O programa para o ar, daqui a pouco entra a RedeTV, daqui a pouco entra a Band. Tudo isso são despesas enormes. E essa missão não é só minha, só do missionário. A missão é nossa. Nós estamos juntos como evangelizadores do Brasil e do mundo. E precisamos cumprir o índice que Jesus nos mandou pregar. E lembre-se também que tudo que você está fazendo pela obra de Deus não é em vão. Porque o Senhor Deus diz em Gálatas 6 que o Senhor não se deixa escanecer, não. Tudo que o homem semear, ele também seifará. Faça a sua parte. Vamos honrar ao nosso Deus. Tá bom? Deixa aqui um pouquinho mais o QR Code para que a pessoa possa, com o celular, fazer aqui a leitura, captar as informações direitinho. E vamos falar aqui com a Júlia mais uma vez para a gente falar dos testemunhos. José Júlia, o que você me conta agora? O testemunho agora é o conto da Maria Rosa, de São João de Meritim, no Rio de Janeiro. Ela sentia muitas dores na garganta, mas após participar da oração juntamente com o Senhor, toda a enfermidade foi embora. Bendito seja Deus. E outro testemunho, Júlia? Do Paulo Roberto, de Vassouras e também no Rio de Janeiro. Ele conta que há um ano estava com dores no peito, mas as dores saíram após ele orar com o SOS da fé. Louvado seja Deus. Vai acontecer muita coisa linda daqui a pouquinho, quando nós vamos fazer a oração do copo com água para Deus mudar a história da sua vida e o poder de Deus vai entrar em ação. Mais uns cinco minutinhos aí, mais ou menos, um pouquinho mais de cinco minutos, eu já faço a oração desse propósito do copo com água, viu? Você divulgue para os amigos aí que nós vamos fazer essa oração já já para abençoar você em nome de Cristo. João, agora você, o que você me conta? No momento de Deus, eu conto da Joana de Goiás. Ela estava com fortes dores intestinais, mas agora está boa. Louvado seja Deus. São esses sintomas aí do Covid-19 ou de um problema intestinal, sei lá o que que é, e Jesus faz o milagre. Mais um testemunho, João. Conto então do Bernardo, de São Paulo, de Guarulhos. Ele estava com uma dor nas costas, mas depois de orar com o Senhor no SOS da fé, ele está curado. Jesus, louvado seja Deus, hein? Mais um testemunho, João. Conto da Maria, de São Paulo, que estava com muita dor de cabeça e dores fortes no corpo, mas após a oração ela ficou curada. Deus seja louvado. Sempre fiel e poderoso é o nosso Deus e honra a fé daquele que crê. Voltando aqui ao caso do livro de João, capítulo de número 2, nós estamos aprendendo muita coisa boa aqui. Então, quer dizer que Jesus encarnado a Galileia foi a um casamento, chegando lá, ele era um dos convidados, e aí chega um momento em que acabou o vinho. E estamos falando aqui, acabou a alegria. Logo no início de um casamento, imagine alguns casamentos que têm 20, 30, 40, 50 anos. Quantos estão enfrentando, Cristiane, essa luta? Porque acabou o vinho, acabou a alegria dentro dos relacionamentos. Casais que estão só na troca de farpas o tempo inteiro. Casais que estão vivendo aí em atritos constantes, brigas. Quando não, nesse período que o pessoal está dentro de casa, a gente tem ouvido falar até de aumento de violência contra a mulher dentro de casa, Cristiane. A coisa é muito séria, né? Não só violência, como também em alguns lugares de pessoas pensando em divorciar. Mas quando a gente passa por uma crise conjugal, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que chegar e ficar olhando as nossas razões. A gente tem que olhar para Deus, que é o referencial. E eu não consigo imaginar pai, filho e Espírito Santo brigando no céu. Por quê? Porque eles são um. Eles têm um único propósito. Eles têm... A unidade é que os faz estar ali justamente gerando todas as coisas. E a Bíblia diz para nós que o casal quando se une é para serem um, né? Meio xarapá e mãe vai se unir a sua esposa e os dois serão uma só carne. Então não é para ser um cabo de guerra, onde um puxa para um lado, o outro puxa para o outro para ver quem tem mais força, quem é que ganha essa briga. Porque, no final das contas, a briga, quem é que ganha? O diabo. Porque os dois perdem. Quer dizer, o casal acaba perdendo esse negócio. A gente sabe que, de natureza, a mulher pensa diferente do homem. Existem, né? São bem diferentes. Somos diferentes. Somos. Deus nos fez diferentes, pessoal. Deus foi quem fez o homem e a mulher diferente. Dizem que o diferente se atrai, não é isso? Os opostos se atraem. É. Mas por isso que, para poder chegar e acabar com a briga... Trazer o equilíbrio aí. Trazer o equilíbrio, né? O que ele colocou? Ainda que, em termos espirituais, o homem e a mulher foram criados da mesma forma, com a mesma bênção, tem direito à salvação, mas o homem, ele foi colocado como cabeça no lar. Então, é importante que a mulher seja submissa. O que é submissão? Muitas pessoas não entendem esse princípio. Submissa é estar dentro da mesma missão. Então, se a missão, nós vamos constituir uma família, a gente vai edificar um lar, eu preciso estar dentro da mesma missão que o meu esposo. Eu não posso, enquanto ele está pensando em edificar um lar, eu quero viver a minha vida, como se eu fosse solteira, pensando nos meus projetos. E é por isso que tem dado tanto conflito. Por quê? Porque a família, ela está em crise justamente porque está faltando o quê? Um único objetivo. Sabe, Cristiane, não é só a mulher que pode pender para um lado. Às vezes o homem também, que casa e continua agindo como se fosse o solteirão, né? E abandona a família, abandona a esposa, abandona os filhos. Mas, enfim, deixa aí, te vira aí que o filho é teu, né? Como se ela tivesse gerado um filho sozinha, né? Na verdade, é bem assim. Então, a gente sabe disso. Então, é importante que haja uma harmonia dentro do lar. Mas, voltando aqui para o nosso texto, a gente vê aqui que a Maria disse, faltou o vinho. Acabou o vinho. Acabou. E aí, agora faz o quê? A Maria chega para Jesus e diz, acabou o vinho. E aí, agora, Senhor, o que a gente faz? E aí, diz o texto bíblico, verso 4, diz, e disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Parece até que Jesus deu um certo fora na Maria, né? Não, não é bem isso. É que Jesus simplesmente quis dizer para ela, você está querendo mandar em mim numa área que você não manda em mim. Quer dizer, ele é Senhor ali e a Maria não tinha o direito de mandar em Jesus para fazer milagre. Ele não tinha iniciado ainda o seu ministério de milagres. E aqui diz o texto, ainda não é chegada a minha hora, quer dizer, Jesus disse para ela, ainda não é chegada a minha hora. Só que a Maria entendeu uma coisa aqui, que quando eu li isso há muitos anos atrás, me chamou a atenção. Foi como se caísse a ser uma ficha, eu acordei e falei, Jesus, é isso. A Maria entendeu o que muita gente naquela festa talvez não tivesse entendido. Quem sabe muitos que agora me acompanham também não entenderam ainda, que não basta ter Jesus como o mero convidado da nossa vida. É preciso dar a ele o devido lugar como Senhor, para que ele possa operar. Porque um convidado vai numa festa... Ô Paulo, quando a gente vai numa festa de casamento, a gente vai para quê? Comer. Para comer. É o que a gente vai, para comer e celebrar com os noivos a festa. Mas com certeza não é para se preocupar em trabalhar na festa. Não vai se preocupar com isso. Se tem comida, se não tem comida, é problema do noivo que fez o convite. Não é problema de quem vai para a festa, não é? Então o problema não era de Jesus. Jesus não era ali só um convidado? Então a preocupação com o que teria que comer ou beber não era a preocupação com ele? Não era dele a preocupação? Mas aí, então Jesus dá essa resposta para a Maria. A Maria entendeu, diz o verso 5. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Olha, eu digo a vocês que essa foi a palavra mais sábia que a Maria já pôde pronunciar na vida. Faça tudo que ele, o Senhor Jesus, disser. Porque na hora que você fizer tudo que Jesus disser, é porque você o está reconhecendo como o Senhor da sua vida. Porque agora você não faz mais a sua vontade, mas a dele. Você não faz mais o que dá na tua teia, na tua cabeça. Mas você vai passar a obedecer aquilo que a palavra fala. É a hora que você vai obedecer os princípios que Deus estabeleceu. Você vai se preocupar em ser uma pessoa cumpridora daquilo que o Senhor Deus ensina. E aí o que vai acontecer? O que aconteceu nesse caso aqui? O grande milagre que aí Jesus pôde tomar o controle da situação e transformar a água em vinho. Aí ele vai transformar o seu casamento. Pare de você querer ser senhor do seu casamento. Deixe Jesus ser senhor do seu casamento. Como eu disse agora há pouco a Cristiane, quem está certo? É o marido ou a esposa? Peraí, vamos parar com esse cabo de guerra. Vamos deixar Jesus estar certo? E aí os dois se submetem a Cristo, aí a coisa se acerta de vez no seu relacionamento, na sua família. É isso que Deus espera que aconteça. Aí você vai ver a paz dentro do seu lar, você vai ver a harmonia no seu casamento. Você vai ver a transformação que Deus há de fazer na sua casa e fazer da sua vida uma verdadeira benção. E ele há de fazer isso. Nós vamos orar agora. Eu quero clamar o Pai em seu favor. E eu sei que Jesus transformou a água em vinho. Ele pode transformar essa água que você preparou aí, num remédio que a ciência não descobriu. Ela vai continuar incolor, ela vai continuar sem um gosto específico. Ela vai continuar do mesmo jeito que está aqui. Mas espiritualmente, Deus há de transformá-la no remédio que você tem necessidade. Talvez você que está com câncer, você que tem diabetes, você que tem colesterol alto, você que tem problema no fígado, no rim, você que tem pedras nos rins, você que tem uma dor nos seus ossos que você diz, pastor, é um problema grave. É uma dor constante. Ou quem sabe até um câncer na sua coluna. Não sei o que é. Mas eu sei que o meu Deus é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Foi Ele que me criou. Ele conhece você melhor do que você mesmo, melhor do que qualquer outro. Amigo, amiga, é hora de você tomar posse da bênção. Vamos tomar posse? Vamos assumir o milagre que o Pai tem para nós? Eu te convido, neste momento, a orar comigo. Pega o seu copo d'água aí e nós vamos orar. Você vai beber com fé. Se você sentir de lavar o local, infectado, lava. Enfim, Deus vai dirigir você. Olhe comigo neste momento. Querido Deus, Criador dos céus e da terra. Tu és simplesmente, ó Deus, maravilhoso. Senhor, sobre todas as coisas. Estamos aprendendo pela Tua palavra, Jesus, que o Senhor transformou a água em vinho. Jesus, naquele casamento tudo mudou. Ó Deus, e tem casamentos precisando ser mudados. Tem famílias precisando ser transformadas. Tem pessoas precisando ser libertas do álcool, de drogas. Tem gente precisando ser curada, Pai. Não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Há pessoas, ó Deus, agora clamando por Tua ajuda e eu peço o Teu milagre. Pai, 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 eu te peço. Coloque a Tua virtude e a Tua unção nessa água, para que todos que beberem dela possam saciar verdadeiramente a sede que eles têm. Muitas são as famílias, ó Deus, que precisam do Teu milagre, da Tua ajuda, do Teu socorro. E, Pai, como ato de fé, nós lhe apresentamos o copo d'água que nós preparamos. E tem gente em casa agora que preparou o seu copo d'água pedindo, coloque a Tua unção nessa água, Pai. Coloque a virtude do Senhor nessa água. Tem gente, ó Deus, que ouviu o testemunho do José Naldo e diz, Jesus, liberta o meu marido do álcool, liberta o meu filho das drogas, liberta, Pai. Coloque a Tua unção nessa água que vai ser dada para alguém que é viciado nessa casa, para que essa pessoa tome nojo do vício e deixe definitivamente. Até essa mãe que não tem o filho perto, porque ele está longe, e quem sabe até na rua também. Mas, meu Deus, eu quero lhe pedir que quando ela beber essa água, ela vai beber pensando no filho, e que o Senhor o alcance e liberte-o aonde ele estiver em nome de Jesus. Pai, nós consagramos essa água para a glória do Teu nome, que venha a bênção de Deus sobre os lares. Transforme essa água no milagre, na bênção, na unção que essa pessoa tanto precisa para a Tua glória. Amém. Beba com fé agora. Agora eu faço a oração com você. E nós vamos amarrar essa ação do diabo, e esse jugo do diabo vai ser quebrado, hein? E essa força das trevas vai cair por terra, não importa o nome que esse mal tenha. O nome de Jesus é infinitamente maior, e diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra. Concentra a sua fé em Deus agora. Pai, é no nome de nosso Senhor Jesus, que eu venho agora unindo a minha fé aqui com a minha família, para orar por essa pessoa que tanto precisa da bênção de Deus em seu lar. Ô poder de Deus, alcance esse lar que precisa do Teu milagre. Pai, manifesta-te agora nesta família que precisa da libertação. E aonde quer que esteja essa obra do diabo, eu digo, tem que cair por terra agora. Demônio da separação conjugal, da intriga no casamento, da discórdia, da separação, esse nojo, essa rejeição, essa incompatibilidade. Sai desse casamento agora e vai embora. Sai daí, demônio que gera briga entre pais e filhos, filhos e pais. Vai embora deste lar em nome de Jesus. Sai perturbação da casa, da família, do lar dessa pessoa. Agora, na autoridade do nome de Jesus, eu digo, todo mal. Sai, vai embora, em o nome de Jesus. Querido Deus, eu te agradeço. Ó Pai, que essa pessoa tenha uma noite maravilhosa na Tua presença. Que ela durma bem. Que a bênção de Deus esteja sobre essa casa. Amém. Olha, meus amigos, bendito seja Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, rica e abundantemente. Dê a todos uma ótima noite. Voltamos segunda-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto